Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receita é de uma panqueca, lembrando, essa panqueca tem muita chance de dar certo. Então, bora começar aqui. Você pode amassar a banana aqui, por favor? Amassa. Agora a forma que a gente vai precisar de canela, de ovo e de arroz. Depois de estar amassado ali, o próximo que a gente vai estar colocando é o ovo. A canela em pó, ela serve para ficar mais gostosa, assim, a massa, né? Um tiquinho, assim, olha, que mesmo assim, importando pouquíssimo, já fica bem gostoso a massa. Uma xícara de aveia, coloca aqui. Agora mistura, a minha parte favorita. Coloque um pouco de manteiga para adorar a massa mulada, né? E quando a massa estiver pronta, a gente bota um Nutella lá em cima da massa e um pouco de granulato junto com essa Nutella. E se vocês quiserem, vocês podem também colocar um pouco de Nutella escondida na massa. Olha aqui, está quase pronto o outro lado. Bom, agora a massa já está pronta. Agora está na vez de a gente colocar a nossa Nutella aqui. Por causa que é daqueles ali muito relaxantes, né? Por causa que essa parte é totalmente divertida e relaxante de passar. Agora está na vez de a gente colocar o granulado. O granulado não é mesmo relaxante de passar no Nutella. Então, foi isso a receita. E qual é a sua parte favorita dessa receita? Diga nos comentários. Agora vamos experimentar. O granulado está sofre bastante. Hummm... Está bom, hein? Muito obrigado. Aplausos